Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! O vice-campeonato da equipe sub-19 do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior não encheu de orgulho apenas os torcedores do Pantera. Muitos dos atletas que se destacaram na competição foram formados na Escolinha do Tricolor, situada em anexo ao Estádio Santa Cruz, que sempre foi um celeiro de campeões. O artilheiro Isaac Prado, o volante Linniker, o lateral esquerdo Mike, o goleiro Otávio, entre outros, foram formados na base do Botafogo. É onde todos começam, onde todos começam a realizar o sonho, é o começo de tudo. Como você disse, eu, o Linniker e o Otávio sempre trabalhamos juntos na Escolinha. A gente deve bastante a nossa crescência no futebol pelo professor Wallace, que ajudou bastante a gente e ele trabalha até hoje. Hoje a gente tem visto os frutos de todo o nosso trabalho ali na Escolinha. Acho que é muito importante. Todos que estão ali devem acreditar sempre que pode sim melhorar cada dia e está muito bem. Elogiado por Isaac, o professor Wallace, que há muitos anos ensina aos pequenos Panteras os primeiros passos no futebol, se sente também realizado com o desempenho de seus ex-pupilos atualmente. O trabalho em si foi muito gratificante durante esse ano, para que os atletas desenvolvam da melhor maneira possível, como foi os atletas, principalmente o Isaac, que é um destaque muito grande, juntamente com o Tales. E o Isaac em si, um atleta que eu posso falar, um atleta que tudo que foi falado, tudo que foi executado, o atleta, ele colocou na mente dele que ele deveria mesmo de ter aquela participação com a nossa ajuda. Se no passado, ex-atletas botafoguenses serviram de exemplo para Lini, Kirizak e companhia, hoje são eles que despertam nos alunos da Escola Oficial do Botafogo o sonho em também serem atletas de destaque. E foi um dos motivos até de vir para cá. Porque aqui, como os treinadores têm muita qualidade aqui, gostei, a estrutura é boa. E por isso eu vim para cá e agora eu estou com a esperança de jogar e treinar bem e ser selecionado para jogar copinha. Ajuda bastante, a motivação fica maior, se a gente fosse eliminar na primeira fase ia ser diferente. Nós chegamos até a final contra o Corinthians, perdemos infelizmente, isso aqui está bom. A Escola Oficial do Botafogo possui hoje mais de 400 alunos, dos 8 aos 17 anos de idade, que treinam diariamente nos campos da parte baixa do Estádio Santa Cruz. O que querem do futuro os meninos da Escolinha do Botafogo não é difícil de adivinhar. E agora que eu fico, assim que eu fico com mais esperança ainda, eu fico com muita esperança para realizar esse sonho que é de toda garotada aqui. Jogar futebol, tentar virar profissional. Os pais que queiram inscrever seus filhos na Escola Oficial do Botafogo podem comparecer diretamente à Escolinha, em anexo ao Estádio Santa Cruz, ou entrar em contato pelo telefone 3625 9242.